O VU! Está tudo bem? Está fora de jogo? O seu árbitro está fora de jogo. Pois é, hoje vamos rebentar caras e rodar cabeças. Jesus! O meu cérebro é enorme! Yoink! 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 Onde é que há seu boi? O que? Euink! Euink! O que é isso? Euink! Legenda Adriana Zanotto